Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José da Cheiro de Brasil, consultor especialista Ecos. Para vocês, eu vou me trazer uma super dica do dia hoje sobre o nosso esfoliante de maracujá da Ecos Cosméticos. É um creme esfoliante físico e enzimático que remove impurezas e células mortas. Desobstrui os poros, proporcionando maciez e aparência luminosa à pele. É indicado para a gomagem facial e corporal, pois não ocasiona microfissuras na pele devido à estrutura de seu agente esfoliante sem micropartículas sextavadas homogêneas de arroz. Temos os tamanhos disponíveis de 105 gramas para uso home care, para ser utilizado duas vezes por semana e de 400 gramas para o protocolo profissional. Gostou da dica do dia? Corre para o cheiro de Brasil e garanta já o seu esfoliante incrível da Ecos Cosméticos.